Boa noite. Boa noite. Temer dá posse a Roberto Freire no Ministério da Cultura e diz que agora, com ele, o governo vai salvar o Brasil. Comissão da Câmara rejeita pedido para convocar o ministro Gedel Vieira Lima, acusado pelo ex-ministro da Cultura. Supremo aumenta para oito o número de inquéritos sobre o senador Romero Juca, líder do governo Temer no Congresso. Ministro Gilmar Mendes autoriza a prorrogação do prazo para investigações sobre Aécio Neves, presidente do PSDB. Incêndio num cortiço do Brás, onde bolivianos moravam e trabalhavam numa confecção, deixa quatro mortos. Promotoria da Espanha pede dois anos de prisão para Neymar por corrupção na transferência do Santos para o Barcelona. Um incêndio num galpão na região do Brás mata quatro pessoas. O sobrado abrigava bolivianos e brasileiros. Alguns trabalhavam e moravam no prédio. O Ministério do Trabalho investiga se as pessoas que viviam ali eram submetidas a condições análogas à escravidão. Ricardo morava no imóvel invadido no Brás há um ano. Ele diz que trabalha com costura e perdeu 10 mil reais em mercadorias destruídas pelas chamas. Deu um estupim lá dentro das madeiras, que na verdade tinha 20 barracos lá, né? Então, lá dentro aqui da região do Brás. E praticamente não se salvou nada, queimou tudo. Quatro pessoas morreram de acordo com o corpo de bombeiros e nove ficaram feridas. Segundo esta advogada, que trabalha com os imigrantes da região, de 20 a 30 pessoas, entre elas bolivianos, estavam no prédio quando o incêndio começou por volta das cinco da manhã. O sobrado tinha alguns pontos comerciais e também moradias improvisadas. Até o início da tarde, o dono do prédio não apareceu no local. Ainda segundo a advogada, um coordenador da invasão teria loteado e vendido espaços no sobrado. Era um brasileiro, que não se sabe o nome dele, o apelido dele era Perninha, né? E o que ele fez? Ele subdividiu o galpão na parte de cima e embaixo com box de madeira, de madeirite, né? E o que ele fez? Ele alugou. Os fios tudo nas madeiras, né? Colado nas madeiras. Com certeza foi isso aí. Os bombeiros levaram quase duas horas para apagar o fogo. Técnicos da Defesa Civil interditaram o local. O espaço invadido era usado há pelo menos três anos como moradia e local de trabalho para confecção de roupas. Aqui viviam imigrantes bolivianos e brasileiros que trabalham na região central de São Paulo. O Ministério do Trabalho vai investigar o incêndio. Auditores apuram se no local existia uma confecção de roupas clandestina que também servia de moradia. Foram abertas duas linhas de investigação. A primeira apura se foi acidente de trabalho e a segunda se havia condições análogas à escravidão. Funcionários da assistência social começaram a cadastrar os moradores. Investigadores da Polícia Civil também já apuram quem é o proprietário do imóvel e as causas do incêndio. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirma que devem ser adotadas medidas mais rígidas na escolha de membros do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, o CONDEP. Ontem, uma operação prendeu 33 advogados, entre eles o vice-presidente do Conselho, Luiz Carlos dos Santos. Hoje, a Polícia Civil prendeu mais uma advogada em Presidente Epitácio, interior do Estado. Seis advogados permanecem foragidos. O grupo é suspeito de colaborar com o PCC. O secretário estadual da Justiça e Defesa da Cidadania, Márcio Elias Rosa, disse ter enviado um ofício ao CONDEP para que o órgão apresente, em até 30 dias, uma proposta de mudança na escolha dos seus integrantes. Elias sugeriu a exigência de ficha limpa para os candidatos ao Conselho. A OAB afirma que continua acompanhando o caso. Polícia descobre uma quadrilha especializada em explosões de caixas eletrônicos nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Com a prisão de 22 pessoas, a polícia conseguiu evitar uma ação dos bandidos que aconteceria em Guarulhos, na Grande São Paulo. As prisões revelam uma quadrilha extremamente organizada. Cada integrante tinha uma função diferente. Segundo a polícia, Fábio Barros França é funcionário de uma empresa de transporte de valores. Ele é um dos acusados de passar informações logo que carregava os caixas eletrônicos com dinheiro. Mas havia outros olheiros. São eles que fornecem os locais onde os blindados ficam parados, antes e depois das ações. E um deles é o mão de obra da quadrilha. Toda vez que a quadrilha tem qualquer tipo de problema, ele é que age. Os seis presos de hoje já eram investigados há quatro meses. Eles davam suporte logístico para os 16 criminosos que foram presos em flagrante em uma grande operação na última sexta-feira. Depois de tentar explodir os caixas de um shopping na Grande São Paulo, eles fugiram e trocaram tiros com a polícia. Mas foram abordados em um esconderijo no Jardim João XXIII, na zona oeste da cidade. Houve um intenso tiroteio que provocou pânico na região. Os criminosos fizeram uma mulher como refém e só se entregaram depois de muita negociação. Com eles, a polícia prendeu carros blindados, vários fuzis e explosivos. A quadrilha atuava há mais de um ano em explosões, aqui em São Paulo e também em Minas Gerais. Lá são suspeitos de participar de um grande assalto que aconteceu no aeroporto de Uberlândia no começo do ano. E já estavam preparados para outras ações aqui na Grande São Paulo. Esse carro blindado, roubado, foi apreendido hoje em uma garagem em Guarulhos. A polícia acredita que se não estivessem presos, poderiam voltar a agir a qualquer momento. Mais uma ação seria perpetrada pelo grupo. Mais uma instituição financeira seria atacada. A gente não sabe se era numa praça, se era dentro de uma empresa. Com certeza é a organização criminosa mais violenta, especializada nessa prática de ataque a caixas eletrônicas. A diretora da joalheria Gaister afirma que levava anéis de brilhante pedras preciosas na casa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Hoje, a mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, visitou o marido no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Adriana conseguiu uma autorização extraordinária da Secretaria de Administração Penitenciária. Ela foi a única pessoa a visitar o ex-governador desde a prisão dele na quinta-feira da semana passada. O ex-governador é acusado de comandar um esquema de corrupção que teria desviado mais de 220 milhões de reais dos cofres públicos. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, em depoimento à polícia, a diretora da rede de joalherias disse que levava pessoalmente joias à casa de Sérgio Cabral para que o ex-governador e a mulher dele, a advogada Adriana Anselmo, fizessem uma seleção do que seria escolhido. Os pagamentos eram feitos em dinheiro vivo e o preço de uma só peça chegou a 100 mil reais. Em outro depoimento à Polícia Federal, o marinheiro de um iate apreendido na Operação Calicut disse que a embarcação era usada pela família de Sérgio Cabral, segundo o jornal O Globo. A informação reforça a convicção dos investigadores de que a embarcação é de Cabral. Oficialmente, o iate está em nome da empresa de um antigo assessor dele, que também está preso. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz em depoimento não saber nada sobre a atuação de Eduardo Cunha em contrato da Petrobras. O ex-ministro foi ouvido por videoconferência pelo juiz Sérgio Moro. Ele prestou depoimento como testemunha de defesa de Cunha. O ex-presidente da Câmara é acusado de receber propina de um contrato de compra de parte de um campo de exploração de petróleo em Benin, na África, pela Petrobras. Segundo o Ministério Público, Cunha usou contas na Suíça para lavar o dinheiro. Durante o meu período, eu não tomei conhecimento de nenhum assunto do doutor Eduardo Cunha na Petrobras. Mantega presidiu o Conselho de Administração da Petrobras entre 2010 e 2015, entre o último ano do governo Lula e todo o primeiro mandato de Dilma. Moro perguntou ao ex-ministro se ele sabia como ocorreu a nomeação de Jorge Zelada para o cargo de diretor da área internacional da Petrobras e se teve apoio político para isso. Mantega disse que a indicação vinha da União e que o Conselho Administrativo fazia uma análise das condições técnicas para verificar se o nome indicado era qualificado para exercer o cargo. Questionado por Moro se a indicação teria vindo do presidente da República, Mantega afirmou que não se lembra com precisão. Mantega chegou a ser preso na Lava Jato em setembro, mas foi solto no mesmo dia. O empresário Ayke Batista declarou ter pago 2 milhões e 300 mil dólares ao PT a pedido de Mantega. O ex-ministro nega as acusações. A reunião da Comissão Especial que discute o pacote de medidas anticorrupção começou antes das 10 da manhã. Os integrantes discutiram uma nova versão do parecer do relator Onyx Lorenzoni do DEM que foi entregue ontem de noite e pediram a inserção de novos itens. Lorenzoni manteve a criminalização do Caixa 2 eleitoral, mas o relator se negou a incluir no texto o crime de responsabilidade para promotores e juízes. Lorenzoni pediu novo prazo para apresentar as modificações feitas por sugestão dos deputados e a votação da última versão do relatório deve acontecer ainda hoje. O ex-ministro Antônio Palocci é investigado por negócio bilionário entre o BNDES e o grupo JBS. A informação é da revista Veja. Segundo a revista, o ex-ministro é suspeito de ter atuado junto ao Banco Estatal para favorecer o grupo frigorífico, num investimento de 3,5 bilhões de reais. De acordo com a Veja, em 2009, quando Palocci era deputado federal pelo PT, ele foi contratado pela JBS pouco antes da transação ser finalizada. O Ministério Público suspeita de fraude nesta negociação. A transação teria ocorrido quando a JBS comprou a produtora de frango americana, Pilgrims. No mesmo período, o grupo anunciou a aquisição do Grupo Bertin, parceiro de negócios do pecuarista José Carlos Bunlay, amigo do ex-presidente Lula e preso na Lava Jato. De acordo com a revista, na eleição de 2010, depois de receber os recursos do BNDES, a JBS doou 10 milhões de reais para a campanha que elegeu Dilma Rousseff. A campanha foi coordenada por Palocci. No início do mandato da petista, ele comandou a Casa Civil. Palocci ficou no cargo apenas seis meses. O petista caiu após o jornal Folha de São Paulo revelar que ele tinha multiplicado seu patrimônio, prestando consultorias para diversas empresas. Os irmãos Wesley Batista e Josley Batista, presidente global e presidente do Conselho de Administração do Grupo JBS, já são investigados na Lava Jato e na Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão de estatais. Palocci está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 26 de setembro. Ele já é réu na Lava Jato. O ex-ministro é acusado de receber propina da Odebrecht, Segundo a investigação, em troca ele patrocinava interesses da empreiteira dentro do governo. Palocci nega as acusações. Executivos da empreiteira Odebrecht começaram a assinar hoje acordos de delação premiada com o Ministério Público Federal dentro da Operação Lava Jato. Pelo menos 78 executivos da empresa devem assinar individualmente os acordos. Depois dessa fase, eles começam a prestar depoimentos aos promotores para confirmar as informações e passar documentos para provar o que delataram. A estimativa é que os depoimentos durem pelo menos um mês e que os acordos só sejam homologados pelo Supremo Tribunal Federal no ano que vem. As delações da Odebrecht devem abalar o meio político. Especula-se que os executivos devem citar os nomes de pelo menos 200 políticos de diferentes partidos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre o temor dos políticos diante dessas delações da Odebrecht. A Lava Jato apresentou o Brasil ao caos. O país ficou sabendo que o caos é feito de lama e dinheiro. Muita lama e muito dinheiro. A operação entra agora em nova etapa. O país vai evoluir desse caos e lameado para o pântano absoluto. A fase do brejo começa com a delação da turma da Odebrecht. Hoje, 78 executivos da maior empreiteira do país começaram a assinar os acordos de colaboração com a justiça. Difícil saber quais os sapos que sairão vivos depois que esse pântano for revirado. Uma característica curiosa da corrupção é que os corruptos estão sempre nos outros partidos. Na política, a corrupção é sempre culpa do outro. O primeiro efeito da delação da Odebrecht será a democratização da safadeza. Os políticos agora terão de compartilhar a culpa. Todos os principais partidos, governistas e de oposição, terão seus telhados de vidro expostos. Parlamentares e ex-parlamentares, ministros e ex-ministros, governadores e ex-governadores, presidente e ex-presidentes da República. Todos aparecem na delação da Odebrecht. Será um processo doloroso, mas poucas vezes o Brasil esteve diante de uma oportunidade tão boa para se livrar do seu destino trágico. Boa noite. A quarta-feira amanheceu nublada, chuvosa, mas à tarde o sol até que apareceu elevou as temperaturas. Chegou a fazer 27 graus aqui na capital, mas sem aquele calor, né? É, mas com o ar abafado, nós tivemos algumas pancadas de chuva em vários pontos da cidade. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O destaque da previsão é a chuva que vai continuar atingindo parte aqui do sudeste do país. Vai continuar chovendo amanhã no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas e nessa área que vai de Goiás até Roraima. Isso por causa de um canal de umidade que se formou entre o sudeste e o norte do país, reforçado por uma frente fria que passa pela costa aqui do sudeste. Já nessas áreas em amarelo, o sol predomina, a umidade fica baixa e podemos até falar em calor no interior da região sul. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, na capital gaúcha, mínima de 13 e máxima de 27, nada de chuva por lá. Tempo firme também em Belém, com máxima de até 35 graus. Em Teresina, calorão de 38 e em Brasília teremos um dia de sol e chuvas, com máxima de 28 graus. Para São Paulo, a previsão é de muito sol e calor em todo o interior do estado. Mas ainda deve chover ao longo da tarde no Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e na região oeste do estado. Mesmo com a chuva, a máxima tarde chega aos 35 graus em Presidente Prudente e aos 36 em Presidente Bernardes. Já que na faixa leste teremos mais nebulosidade por causa dos ventos marítimos, que trazem bastante umidade, mas não vai chover não. A máxima fica em torno dos 25 graus em Santos e dos 26 em Sorocaba. E as temperaturas ficam amenas também aqui na capital, viu? Nessa próxima madrugada teremos mínima de 17 e máxima tarde de 26 graus. Aí começa a esquentar, faz até 27 na sexta, sem chuvas. E no sábado a máxima prevista é de 28, mas já com pancadas de chuva associadas ao calor, daquelas pontuais previstas para o período da tarde. Hoje, na última reportagem da nossa série sobre a história do circo, você vai ver como a proibição dos animais no picadeiro mudou os espetáculos. Na série do Jornal da Gazeta, já falamos sobre a história do circo e sobre o dia a dia de quem vive e trabalha dessa arte. Passeio no circo tem gosto de pipoca, de alegria e às vezes de um período nostálgico da infância. Por ser uma arte milenar, muitas características circenses permanecem iguais. Porém, novos desafios e mudanças já chegaram ao picadeiro. O circo hoje se modernizou muito, né? Antigamente era arquibancada de madeira, as lonas você tinha que trocar de ano em ano. E agora não, agora a lona você troca de cinco em cinco anos. Raul Barreto e Hugo Possolo são os fundadores do Parla Patões, um grupo de circo e teatro que surgiu há 25 anos. Pega Paris, por exemplo, tem um circo de inverno ali no coração da cidade, na margem do ceno. Então, acho que, na verdade, o ideal seria criar uma estrutura permanente também, né? Já o Marlon Stankovic é dono de um dos circos mais antigos e tradicionais do país. Com a proibição das apresentações de animais, ele teve que mudar o show. Foi um choque muito grande. Aqui, para nós, que tinha muitos animais, tinha mais de 60 animais aqui. Então, a gente acabou tendo essa dificuldade para se poder colocar números à altura da falta dos animais. Em tempos de circo sem animais e com novas tecnologias, as apresentações tiveram que se adaptar. Com espetáculos mais lucrativos do entretenimento, o Circo de Soleil é um exemplo de inovação e sucesso. Já emocionou o público em mais de 40 países. Nas apresentações, nada de bancos duros ou serragem no chão. O circo apostou em belas acrobacias e altas doses de teatro. Muitas vezes a gente perde os nossos maiores talentos para irem para lá. Então, a gente precisa de políticas públicas que consigam dar estrutura para os circos brasileiros sobreviverem. Mesmo com tantos desafios, o circo ainda atrai muita gente. Mas eu não estou falando só do público, não. Hoje em dia tem muitas escolas de circo para quem quer conhecer essas modalidades. Agora, qualquer pessoa, de criança até adulto, pode entrar nesse mundo, mesmo sem pertencer a uma família do meio. Eu era professora de matemática. Eu estava cansada daquela vida acadêmica e decidi procurar alguma atividade física. No Brasil, a academia de circo Piolim foi a pioneira no ofício. Durou apenas cinco anos, mas serviu de inspiração para outras escolas surgirem. Do início da década de 80, né, que surgiram as escolas de circo. Então, ainda é uma coisa recente mesmo, né. E escolas de circo profissionalizantes, então, pouquíssimas. E não tem jeito. Seja na sala de aula ou no barracão, quem aprende a arte do circo não quer fazer outra coisa. Não me vejo não fazendo circo. Eu com certeza me vejo fazendo sempre palhaça, que é o que eu quero mesmo. E o que eu quero para a minha vida, a minha profissão. Um circo, ele é a minha vida. Eu como circo, eu bebo circo, eu durmo no circo, eu durmo no circo. Eu vivo no circo. Eu não estar no circo seria como ditado, um peixe fora da aula. O presidente Michel Temer impossou o novo ministro da Cultura, Roberto Freire, e diz que ele vai ajudar a salvar o Brasil. A cerimônia de posse no Palácio do Planalto foi fechada à imprensa e teve acesso restrito. Roberto Freire, do PPS, substituiu Marcelo Caleiro, que pediu demissão na sexta-feira e acusou o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, de tráfico de influência. No seu discurso, o presidente Michel Temer não agradeceu ou mencionou Caleiro. No evento, Temer comentou sobre a crise econômica. Em momentos, convenhamos difíceis, em momentos em que as cobranças são muitas, em momentos em que as pessoas não percebem que, estando nós outros, no Brasil, numa recessão profunda, exige-se logo o crescimento, passando por cima da recessão. E nós, que temos ciência, consciência, serenidade e tranquilidade, para saber que é preciso primeiro vencer a recessão e depois retomar o crescimento. Ao encerrar a cerimônia, o presidente Temer destacou a importância de Freire e que o novo ministro vai ajudar a salvar o Brasil. Nós temos hoje absoluta certeza de que o governo está ganhando muito. E se o governo não foi bem até agora, eu vou dizer a vocês, a partir do Roberto, vai ganhar céu azul, vai ganhar velocidade cruzeiro e vai salvar o Brasil. Parabéns, Roberto. Ministro, o Ricardo Lewandowski, do STF, autoriza a abertura de inquérito na Operação Zelotes, para investigar o senador Romero Juca, do PMDB, líder do governo no Congresso. Também vão ser investigados os deputados federais Alfredo Caifé, do PSL, e Jorge Corte Real, do PTB. Outro inquérito vai investigar o senador José Pimentel, do PT. Com isso, o Juca passa a responder a oito inquéritos no Supremo. Outros são referentes a Lava Jato e a investigações sobre Belo Monte. A Zelotes apura fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que julga recursos de empresas multadas pela Receita Federal. Os parlamentares vão ser investigados por corrupção passiva e prevaricação. Ministro do STF, Gilmar Mendes, autoriza o prorrogamento no prazo de investigação contra o senador Aécio Neves, do PSDB. O senador foi acusado por Delcídio do Amaral de tentar interferir na CPI dos Correios, criada em 2005 para investigar o mensalão do PT. Delcídio era o presidente da comissão. Segundo ele, Aécio, na época governador de Minas, tentou impedir que a CPI recebesse informações do Banco Rural sobre a suposta existência do mensalão mineiro, que envolve membros do PSDB de Minas. De acordo com Delcídio, os dados fornecidos pelo banco à CPI atingiriam a Aécio Neves em cheio se não tivessem sido maquiados pela instituição financeira. Além de Aécio, são alvos do inquérito no Supremo, Eduardo Paes, prefeito do Rio, que era do PSDB e atualmente está no PMDB, e Clésio Andrade, que foi vice-governador de Aécio. No despacho que determinou a prorrogação, Gilmar Mendes afirmou que houve atraso no desenvolvimento das investigações, porque três testemunhas que deveriam prestar depoimento ainda não foram ouvidas. O ministro determinou que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República cumpram os prazos da investigação. Segundo a assessoria do senador Aécio Neves, as citações de Delcídio são absurdas. Os demais citados também negam as acusações. Começou hoje à tarde em Curitiba a segunda audiência para ouvir testemunhas no processo que tem, entre outros oito réus, o ex-presidente Lula e a mulher dele, Marisa Letícia. A ação apura se ouve propina envolvendo o apartamento no Guarujá e a armazenagem de bens do acervo presidencial de Lula. Estavam marcados depoimentos de quatro testemunhas de acusação perante o juiz federal Sérgio Muro. São elas o ex-deputado Pedro Correia, os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró, e o ex-gerente da estatal, Pedro Barusco. Lula foi dispensado de acompanhar os depoimentos. Comissão da Câmara dos Deputados rejeitou a convocação do ministro Geddel Vieira Lima e do ex-ministro da Cultura, Marcelo Caleiro. A base do governo conseguiu rejeitar os dois requerimentos apresentados pela bancada do PT. O objetivo era esclarecer as denúncias de pressão e suposto tráfico de influência. No sábado, um dia depois de pedir demissão do cargo de ministro da Cultura, Marcelo Caleiro acusou o Geddel de ter feito pressão pela liberação de um empreendimento de alto padrão em Salvador. A obra está embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, órgão que é ligado à pasta da cultura. No local, o ministro Geddel é proprietário de um imóvel. Para o deputado Jorge Sola, autor dos requerimentos de convocação, há uma tentativa do governo Temer de blindar o ministro Geddel na Câmara. Se o ministro Geddel é inocente, ele vem aqui à comissão e esclareça, diga que é mentira do ministro Calero, diga que ele não pressionou, mas ele na próprias entrevistas que tem dado na mídia, inclusive, ele tem admitido, só que ele acha que não é nada demais. O deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, saiu em defesa de Geddel. Se o ministro de Estado não puder ligar para um colega seu para tirar qualquer tipo de dúvida ou para conversar sobre qualquer assunto, a gente vai ficar refém realmente da política. Daqui a pouco, um prefeito não vai poder mais ligar para um secretário seu municipal, porque pode ser que ele esteja agindo de conduta errada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O líder do governo, André Moura, do PSC, disse que o PT não tem moral para pedir investigação de ministros. Porque é o PT o responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do Brasil e um dos maiores escândalos de corrupção da história do mundo, que é o escândalo de corrupção da Petrobras, que aí originou exatamente toda essa investigação na Operação Lava Jato. O conselheiro José Saraiva, da Comissão de Ética Pública da Presidência, pediu para ser dispensado da análise do caso de Geddel. Um processo foi aberto na segunda-feira para investigar a conduta do ministro. No ofício encaminhado ao presidente da comissão, Saraiva não especificou qual seria o motivo da suspeição, mas se referiu a questionamentos feitos por veículos de comunicação. Hoje, várias agências de notícia disseram que Saraiva tem proximidade com o PMDB baiano. A legenda no Estado é comandada por Geddel. E os autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, os juristas Miguel Reale Jr. e Janaína Pascual, cobraram Michel Temer sobre o caso que envolve Geddel. No Twitter, a advogada comparou a condução do caso por Temer à forma com que Dilma tratava desvios de conduta de seus subordinados. Reale Jr. disse que, sem dúvida nenhuma, existe um conflito de interesse que é o ponto sobre o qual se baseia o Código de Conduta da Alta Administração. E foi taxativo ao dizer que houve uma infração. No entanto, o jurista não disse qual seria a punição ideal para o ministro pelo episódio. Temer, por enquanto, decidiu manter o ministro Geddel no governo. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. O maior escritor brasileiro de todos os tempos, Joaquim Maria Machado de Assis, escreveu o seguinte, numa crônica em que comenta uma questão do Ministério da Fazenda, do Segundo Império, no Diário do Rio de Janeiro, no dia 29 de dezembro de 1861. De um ato de nosso governo, só a China poderá tirar lição. Não é desprezo pelo que é nosso, não é desdém pelo meu país. O país real, esse é bom, revela os melhores instintos. Mas o país oficial, esse é caricato e burlesco. A sátira de Swift, nas suas engenhosas viagens, cabe-nos perfeitamente. No que respeita a política, nada temos a invejar no reino de Lilliput. Machado não conhecia Geddel, mas falou claramente a respeito dele, até falando em Lilliput, que é o reino dos anões, nas viagens de Golibar. Bom, no Brasil oficial, nós temos esse exemplo da notícia, da comissão, da Câmara, que por 17 a 3, não leva o Geddel para depor sobre um assunto cabeludo. Aliás, o assunto é grave, você viu a imagem do edifício no meio do casaril, já destruído ali em redor do centro de Salvador, é pornográfico aquele edifício. Pois é, outras notícias virão, a Folha deu em manchete, que os parentes de Geddel administram a questão jurídica dele. Pois é, no Brasil oficial, o Michel Temer disse que no Ministério da Cultura, no lugar de Calero, o Roberto Freire vai ajudar o Brasil a ficar melhor do que já está. Sabe como é que está o Brasil real? Taxa de desemprego crescente, principalmente no Nordeste, uma seca terrível no Nordeste, e o Roberto Freire, que nunca foi nem prefeito de Caruaru, vai resolver isso tudo, podia pelo menos levar o Temer lá, para ele ver o sertanejo morrer de sede e fazer alguma coisa. Agora, com o país na depressão e na crise que está, com uma queda de 3,5% esse ano, e caindo de 1,6% que era previsto para 1% no ano que vem, vai ser difícil esse céu azul em velocidade de cruzeiro. Pouquinho de Brasil real não ia fazer mal ao presidente do Brasil oficial, é ou não é? É, pois então, eu volto aqui na terça-feira para continuarmos esse assunto, porque ele não está encerrado não, viu? Pode tirar o cavalinho da chuva, no caso lá do Nordeste da seca. Bom, eu volto terça, até lá. Relatório paralelo da CPI do futebol, escrito pelo senador Romário, presidente da comissão, aponta a suposta ligação entre o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, e um dos filhos do ex-presidente Lula. Segundo Romário, e-mails trocados entre Del Nero e Luiz Cláudio Lula da Silva podem sugerir indícios de negócios não declarados entre os dois. Presidente da CPI do futebol, o senador Romário diz que Marco Polo Del Nero e Luiz Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do ex-presidente Lula, trocaram vários e-mails no ano de 2011 que sugeririam negócios envolvendo as duas empresas que têm Lulinha como sócio. Nos e-mails, não fica claro se os acordos foram firmados ou não com a CBF, mas o ex-jogador Romário quer que o Ministério Público Federal continue a investigação. O senador Romero Juca, do PMDB, que também faz parte da CPI do futebol e era o relator, apresentou o relatório oficial completamente diferente de Romário. Para Juca, o material colhido pela CPI não apresenta indício de crime por parte dos dirigentes da CBF. Luiz Cláudio é preparador físico e já trabalhou em vários clubes paulistas antes de abrir empresas no ramo de marketing esportivo. Ele é investigado na Operação Zelotes por recebimento, através da empresa LFT, de 10 milhões de reais por serviços supostamente não prestados a uma empresa que intermediava a compra de medidas provisórias. O ex-presidente do Corinthians, André Sanches, foi denunciado à justiça por crime fiscal. Além de ser investigado na Lava Jato, Sanches agora é acusado de sonegar impostos e burlar fiscalização da Receita Federal. O Ministério Público paulista acusa André Sanches e os sócios de uma empresa dele de omitir informações e prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Segundo os promotores, o grupo é acusado de sonegar ao menos 8 milhões e meio de reais, além de omitir rendimentos da empresa chamada Orion Embalagens. Os crimes teriam sido cometidos no ano de 2005, quando a empresa movimentou cerca de 40 milhões de reais, mas declarou à Receita apenas 5 mil de capital social. Caso o juiz aceite essa nova denúncia contra o ex-dirigente corintiano, o caso deve ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, porque ele é deputado e tem foro privilegiado. O mesmo acontece com a investigação sobre ele na Lava Jato, onde Andrés é investigado por corrupção passiva durante a construção da Arena Corinthians pela Odebrecht. A promotoria pública espanhola pediu hoje a prisão do atacante Neymar por dois anos por corrupção no processo de transferência dele para o Barcelona. O caso ainda vai ser julgado pela audiência nacional espanhola, que é uma espécie de superior tribunal de justiça lá da Espanha. Mas os promotores acreditam na tese de pagamentos ilícitos no processo que tirou o atacante do Santos em 2013. A promotoria espanhola acusa o jogador Neymar e os pais dele de compactuar com os dirigentes do Barcelona num contrato fictício no valor de 59 milhões de euros durante a transferência do Santos em 2013. O acordo teria sido feito para que ambas as partes pagassem menos imposto. Em janeiro de 2014, o Barcelona já tinha admitido que o valor real da transação era cerca de 30% maior que o anunciado. Na ocasião, o clube acertou com a justiça espanhola o pagamento de 21 milhões de reais em multa para encerrar o caso. Mas, ao pedir a reabertura do processo, os promotores querem agora a responsabilização pessoal de Neymar e dos dirigentes do Barcelona, além de pagamento adicional de 36 milhões de reais em multas. Apesar do pedido de dois anos de prisão para o jogador, na prática Neymar não deve ser detido, já que na legislação espanhola, os crimes sem antecedentes e de até dois anos de reclusão podem ser substituídos por multa ou serviço comunitário. O próprio jogador Messi já passou por isso este ano, na Espanha, quando foi condenado a 21 meses de prisão por fraude fiscal. Mas a pena foi substituída por uma multa de quase 14 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União autorizou hoje que o BNDES devolva 100 bilhões de reais ao Tesouro Nacional, que havia emitido títulos para então fazer o aporte na instituição. Segundo o acordão aprovado pelo plenário do TCU, a medida é importante para reduzir o endividamento público da União, que desde setembro supera o patamar inédito de 3 trilhões de reais. A devolução desse valor pelo BNDES foi anunciada em maio e foi uma das primeiras medidas do então presidente em exercício Michel Temer. A restituição ao Tesouro Nacional faz parte do pacote de medidas para melhorar as contas públicas. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Tem novidade na reforma da Previdência. Todo mundo já deve estar sabendo que vem aí alguma reforma. Ninguém sabe bem o que será ainda. Sabe-se apenas que vai demorar mais para ter idade para se aposentar, as pensões por morte devem diminuir e vai ficar mais difícil em geral receber benefícios do INSS. A reforma vai afetar trabalhadores do setor privado e também servidores públicos federais. A novidade agora é que os servidores públicos estaduais também vão entrar na dança. Só em São Paulo há cerca de 600 mil servidores públicos. Juntando as famílias, é uma reforma que deve afetar a vida de quase 2 milhões de pessoas diretamente. Ontem, governadores e o presidente Michel Temer se reuniram para inventar uma saída para a quebradeira dos estados. O governo federal deve dar alguma ajuda pequenininha. Em troca, os estados vão ter de apertar o cinto e cortar gastos. Pelo menos, da boca para fora, esse foi o compromisso. Uma parte desse acordo é justamente uma reforma das Previdências estaduais. A princípio, a reforma que valer para o governo federal vai valer para os servidores estaduais. Seria, inclusive, aprovada no Congresso, não nas Assembleias Legislativas. Além da reforma, deve vir algum aumento da contribuição dos servidores para a Previdência estadual. Tanto funcionários da ativa como aposentados teriam de pagar mais para o governo. Ainda não se sabe bem quanto. O que mais muda? Depende da reforma da Previdência Federal. A princípio, como a gente disse, a idade mínima para se aposentar vai subir. Mais adiante, as regras de aposentadoria para servidores vão ficar iguais às dos trabalhadores do setor privado. Idade, limite de quanto podem receber, etc. Isso pode afetar também as carreiras que hoje têm regras diferentes, como as de professores, policiais e bombeiros. Apenas na semana que vem, a gente vai saber mais detalhes do acordo entre os estados e o governo federal. E também no final do mês, ou no início de dezembro, a gente deve saber como vai ser a proposta da reforma da Previdência do governo federal. É bom prestar atenção, porque muita coisa vai mudar. Boa noite. A greve dos pilotos da companhia alemã Lufthansa afeta 100 mil passageiros de quase 900 voos. A greve salarial de dois dias afeta principalmente os aeroportos de Frankfurt e Munique. Quase 900 voos foram cancelados, incluindo 51 rotas internacionais apenas da Lufthansa. As subsidiárias operam normalmente. Um voo que partiria hoje à noite de Frankfurt para Guarulhos foi cancelado. E amanhã estão previstos dois voos do Rio e de Guarulhos para Frankfurt, mas ainda não há informações se eles serão afetados pela greve. Em mais uma sessão da CPI da merenda, Cássio Chebab, ex-presidente da COAF, a Cooperativa Orgânica Familiar, não respondeu as perguntas dos deputados. A CPI apura o esquema de pagamento de propina em contratos de fornecimento de merenda na Secretaria Estadual de Educação. Outras quatro pessoas foram chamadas a depor hoje, mas apenas Chebab e mais uma compareceram. Os depoimentos começaram com atraso, porque os deputados decidiram antecipar a pauta e debater alguns requerimentos. A sessão chegou a ser interrompida por meia hora. O depoente mais esperado era Cássio Chebab, ex-presidente da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF, que compareceu à CPI com seu advogado. Em vários momentos, os deputados leram trechos da delação premiada feita por ele e a justiça, mas Chebab desconversou. O meu advogado pediu para que eu não falasse... Sr. Cássio, nesse momento nós temos que seguir o coração. Ele tem vontade de falar, ele tem vontade de esclarecer, até porque jogaram nas costas dele muita responsabilidade que não é dele. Então, ele tem interesse em se defender, mas ele não pode colocar em risco o acordo de delação. Na saída, Chebab foi hostilizado por estudantes e precisou ser escoltado pela polícia. Prenda! Prenda o ladrão na merenda! Outras testemunhas convocadas não compareceram. Ulisses Masayoshi Murakami, presidente da Cooperativa dos Agropecuaristas Solidários de Itápolis, a Coagrossol, Joaquim Geraldo Pereira da Silva, suspeito de ser lobista e de intermediar contratos e emitir notas fiscais falsas pela sua empresa, Rio Campo e Negócios Institucionais LTDA, no esquema da Máfia da Merenda. Roberto Lamari, advogado de Jeter Rodrigues, também foi chamado para depor. Jeter é ex-assessor do presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB. Os deputados queriam ouvir Lamari porque ele teria sido irônico ao dizer que os integrantes da CPI poderiam ganhar um prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. O advogado não foi à reunião e enviou um pedido de desculpas. Apenas quis dizer que os parlamentares têm um talento inegável no discurso, no poder da palavra e de argumentação, e estava respondendo a provocação de jornalistas sobre um eventual teatro. No calor da entrevista, saiu esta frase. Outra pessoa ouvida foi Vanessa Alves Lázaro, ex-diretora técnica do Centro de Serviços de Nutrição da Secretaria da Educação. Sua função era requisitar a outro departamento da pasta a compra dos produtos da merenda. Vanessa afirmou à comissão que não sabia que seu nome foi publicado no Diário Oficial do Estado para validar a chamada pública de compra de suco de laranja de 2013, que acabou sendo cancelada. Eu não assinei porque não era da minha competência. Até porque era o início da licitação, era abertura. Então, não tinha nem como visualizar alguma irregularidade. Vanessa contou também que, na época do chamamento público de 2013, um funcionário da COAF, Emerson Girardi, fez contato por e-mail e por telefone insistentemente para saber sobre o andamento do processo. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as mudanças na administração dos parques estaduais de São Paulo. Para falar da nova gestão do Verde no Estado de São Paulo, entrevisto o Ricardo Salles, secretário estadual do Meio Ambiente. Obrigada por estar conosco, secretário. Bom, eu quero começar primeiro por uma questão assim, que pode parecer superficial, mas é intrigante. É a primeira vez que eu entrevisto um secretário de Estado sem terno e gravata, ou mesmo um blazer. eu observo assim todo, sou casual, vamos dizer, de uma maneira tão à vontade. É o seu novo estilo na secretaria? Maria Lídia, na verdade, é interessante para o seguinte, a Secretaria do Meio Ambiente tem diversas funções, desde a CETESB, que é a parte técnica, até os parques, como você colocou bem, parques na capital, que são os parques urbanos, e os do interior, Fundação Florestal e Instituto Florestal. Nós estamos permanentemente rodando, trabalho fora de gabinete. e não dá para fazer uma visita a um parque e tudo mais, ou uma questão mais informal, de paletó e gravata. Então, é mais fácil trabalhar assim. Bom, uma curiosidade apenas. Mas, secretário, eu ouvi uma declaração sua numa reunião do SECOV, que chamou a atenção, quando o senhor disse que trará senso de razoabilidade para a área do meio ambiente. Aí eu fiquei intrigada. Isso foi uma crítica? O trato do meio ambiente não era razoável? No governo Alckmin, antes? Eu acho que não é um problema do governo Alckmin. Eu acho que é um problema da mentalidade brasileira. Nós evoluímos muito em vários pontos. Exemplo, Código do Consumidor. Quando saiu o Código do Consumidor, a sociedade estava conhecendo o assunto, evoluiu, e aí fomos para, vamos dizer, a normalização das relações de consumo. No começo, pontos mais radicais, enfim. O meio ambiente não é diferente. O meio ambiente é super importante, a defesa do meio ambiente é algo que não podemos transigir, é inegociável. Porém, o desenvolvimento, e é uma frase que eu escuto às vezes lá na Secretaria, o homem também é bicho. Quer dizer, nós também temos que presquijar a qualidade de vida do homem, do homem que trabalha, que paga imposto, das empresas que estão no país. Quer dizer, nós não podemos ter uma visão radical nem para um lado, nem para o outro. Inclusive, a visão dicotômica, meio ambiente e desenvolvimento, é algo do passado. Hoje é desenvolvimento com preservação do meio ambiente. E um país como o Brasil tem tudo para monetizar, para ter os ganhos financeiros da preservação à luz do desenvolvimento. Então, é nesse sentido que a razoabilidade tem que prevalecer. Não é nem o extremo do desenvolvimento com prejuízo ao meio ambiente e nem uma defesa absolutamente irracional do meio ambiente que não considera a necessidade de um país em desenvolvimento como o nosso fazer análises e ter posturas que prestigiem justamente geração de renda, emprego e riqueza. E quem vai arbitrar, digamos, essas decisões do que é realmente razoável em termos de promoção de desenvolvimento com preservação ambiental? Quem vai ser o árbitro? Olha, em primeiro lugar, o árbitro maior é o governador Geraldo Alckmin, que foi eleito no primeiro turno com a votação histórica no Estado de São Paulo. Uma das pessoas, se não o mais preparado administrador público do país e que fez ao longo da sua história no Estado de São Paulo uma série de medidas que são de preservação do meio ambiente, mas com observação da necessidade de desenvolvimento econômico. Exemplo, redução do ICMS do etanol no Estado de São Paulo, menor ICMS do Brasil para o etanol. O que é isso? Preservação do meio ambiente e incentivo à indústria que tanto emprego gera no nosso Estado. Bom, o governo do Estado já anunciou que vai arrecadar 30 milhões de reais por ano com patrocínios de ativos do Estado nos parques estaduais. E aí eu queria ouvir um pouco sobre isso, como é que vai ser obtido esse patrocínio nos parques estaduais de São Paulo, o da água branca em especial. Vamos lá. Os parques, nós temos dois tipos de parques administrados pela Secretaria do Meio Ambiente. Os parques urbanos, Água Branca, Vila Lobos, Portinari, Belém, Parque da Juventude, Guarapiranga, Xucre, enfim. E temos os do interior, que são as unidades de conservação, administradas pela Fundação Florestal, e as unidades de produção de madeira e sementes, que são do Instituto Florestal. Vamos falar do municipal, o Água Branca como exemplo. Os municipais são no município. Não, o municipal não. Em São Paulo, o estadual em São Paulo. Qual é a ideia? É com a possibilidade do patrocínio de áreas públicas nesses parques arrecadar de 10 a 30 milhões ao longo do exercício 2017. Sim, como? Como? Você tem diversas infraestruturas, em cada parque tem a sua. Vou citar o exemplo da Água Branca que você perguntou. É o parque que tem uma boa estrutura para feiras e eventos agropecuários. Aliás, foi em razão dele que ele nasceu. Pois é, mas há um decreto, um decreto não, há uma resolução antiga proibindo leilões no parque. Quer dizer, que sentido tem proibir uma atividade econômica que tem a ver com a finalidade do parque, com a razão de existir do parque e que poderia oferir receita para desonerar o orçamento. Orçamento esse que pode ser direcionado para a saúde, educação, transporte, segurança pública. Quer dizer, não tem sentido você usar dinheiro para manutenção de parque, vigilância de parque, limpeza de parque se o próprio parque pode oferir receita a ele próprio. Com o quê? Com seus ativos. Então, o Parque da Água Branca, exposições, áreas de locação lá dentro, como já temos, Parque Vila Lobos e os demais, as quadras, as pistas de corrida, enfim, os jardins, enfim, várias coisas que o setor privado tem todo o interesse em patrocinar para expor marcas, produtos e serviços e nós temos interesse em ceder onerosamente. Agora, quando se fala em patrocínio, de imediato vem a preocupação com a propaganda, com aquilo que divulgue as marcas que estão nessa parceria com o poder público. Qual vai ser o critério para que a propaganda desses patrocinadores não comprometa a área verde? Bom, em primeiro lugar, não há problema nenhum em ter propaganda. Sim, mas tem que ter critério. Não, mas o critério não tem nada a ver com o fato de... de poluição visual. Propaganda é um negócio absolutamente lícito, desejável e que gera emprego, renda e tudo mais para o Estado. Então, problema nenhum em ter propaganda. Qual é a propaganda que não pode ter? Bebida, cigarro, produtos que o Estado, até por uma questão de saúde... E do ponto de vista estético? Não, do ponto de vista estético é um regramento que cada parque, inclusive tem conselhos e tudo mais, cada parque vai adotar para o seu parque, para a sua realidade, os limites de colocação de propaganda no parque. Se você vai envelopar como se chama o bebedouro, se vai pôr um anúncio no banco, se vai pôr uma faixa na quadra de tênis, qual é o problema? É melhor isso. E as não tem problema nenhum. É melhor você ter uma boa propaganda bem feita, com bom gosto, e um parque com renda e serviços em ordem, do que deixar nada sem propaganda nenhuma, sem recursos para fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, não há nenhum problema de preconceito quanto à propaganda. A última questão das pessoas que têm as suas barraquinhas no Parque da Água Branca e que estão muito aflitas por decisão judicial de que elas devam deixar aqueles lugares, que vai haver nova licitação e terão de pagar aluguel. Como é que está essa questão rapidamente, secretário? Rapidamente. Decisão judicial se cumpre. Então, aí nós estamos falando de decisão do Poder Judiciário, cabe ao Estado e também a esses permissionários cumprir a decisão. Quanto a isso, não tem o que discutir. Segundo lugar, área pública. Não tem sentido você ceder área pública para quem quer que seja gratuitamente, não sei que seja um serviço beneficente como nós temos lá vários serviços no Parque da Água Branca. Agora, uma pessoa que tem uma atividade econômica, que ganha dinheiro no parque, que sentido tem no Estado ceder esse tipo de área gratuitamente? Então, você tem processos de licitação para serem obedecidos e nós vamos fazer e você tem recursos para serem oferidos para o Estado sob pena, inclusive, de improbidade administrativa. Eu agradeço muito seus esclarecimentos, secretários e desejo muito boa sorte. Muito obrigado, Maria. Muito obrigada, boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir, Ricardo Gomes não é mais o técnico do São Paulo. E o título da Copa do Brasil. Atlético e Grêmio fazem o primeiro jogo da decisão em Belo Horizonte. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado, é preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017, inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O talento é o combustível da arte. A surpresa é o combustível do ó. A chuva é o combustível da imaginação. O clique é o combustível do like. O que faz a vida ser melhor é o combustível que você coloca nela. Combustível Petrobras move você. Parece que eu estou num hospital super moderno, né? Mas estou numa sala de aula do Senai aqui em São Paulo. Esse equipamento é um simulador de manutenção e operação de ressonância magnética que treina as pessoas que vão trabalhar no setor de saúde. Afinal, a saúde é hoje o grande problema do Brasil e precisa de gente bem treinada. Aqui no Senai, a gente aprende na teoria e tem estrutura de primeiro mundo para colocar em prática. Trabalhar com gente especializada faz toda a diferença em um setor como o nosso. Quando o profissional fez Senai, sei que posso confiar. O que a indústria faz por meio do Senai é dar formação profissional, ajudando as pessoas a conseguirem um bom emprego, um melhor salário, a terem sucesso. São mais de 1.400 cursos. Um deles pode mudar sua vida. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Atlético, Mineiro e Grêmio começam a decidir hoje o título da Copa Brasil. Celso? Pois é, Gamberini, é o primeiro jogo da decisão que acontece no estádio do Mineirão em Belo Horizonte, 15 para as 10 da noite. Partida com casa cheia, bom para o Atlético. O jogo desta noite no estádio do Mineirão deve contar com cerca de 50 mil torcedores empurrando o Atlético Mineiro que entra em campo para tentar garantir ao menos um título neste ano. O clube perdeu a final do Campeonato Mineiro para o América e foi eliminado precocemente da Libertadores da América pelo São Paulo. Com ao menos três jogadores machucados ou suspensos, o técnico Marcelo Oliveira fez mistério sobre o time que entra em campo. jogando a primeira partida em casa é importante a gente tentar conduzir o jogo, a gente tentar tomar a iniciativa da partida e definitivamente nós precisamos de ganhar o jogo. Do lado do Grêmio, os jogadores apostam na fama de Bicho Papão do Clube Gaúcho, que é quatro vezes campeão do torneio, apesar de não ter ganhado igualmente nenhum título em 2016. Vai ser animado. Outra decisão que promete agitar a noite desta quarta-feira vai ser às nove e quarenta e cinco em Santa Catarina. Chapecoense e San Lourenço da Argentina decidem uma vaga para a final da Copa Sul-Americana. Um empate sem gols classifica o time catarinense. Ricardo Gomes não é mais o técnico do São Paulo. A demissão dele foi anunciada hoje pelo diretor de futebol Marco Aurélio Cunha. Pois é, o auxílio técnico pintado vai comandar a equipe nos dois jogos que faltam para o São Paulo no Brasileirão contra o Atlético Mineiro na Arena Independência e Santa Cruz no estádio do Pacaembu. E a cena pintada é boa para o São Paulo? Até aí dá a lógica, mas especula-se na possibilidade de o Rogério Senna assumir o time na temporada 2017. É. O que, a meu ver, é precipitado. Por quê? Porque o Rogério já tem o nome fincado na história do São Paulo como principal jogador da história do clube. Isso não se discute. Agora, ser treinador é uma outra história. Requer experiência. Ele tem que estar fazendo estágio fora do país, está conversando com treinadores enomados, mas corre o risco de, de repente, assumir o time como treinador. É um time muito grande para começar, não é? Pois é, e ainda que também requer uma estruturação. De repente, perde três, quatro jogos que vai ser vaiado, xingado. O Rogério Senna não merece isso. Tá bom. Tá bom? Mais alguma coisa? Por hoje é só. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição da Adesma. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Zé Armando Vanucci te deixa por dentro dos bastidores da TV no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho